Salve torcedor atleticano, bora vá comigo nas obras da Arena MRV. Pessoal, o céu bonito aqui, ó, sem previsão de chuva para comemorar hoje 25 de março de 2023, hoje a gente comemora os 115 anos aí do galo, né? Se você está vendo esse vídeo, provavelmente você deve ter visto dois vídeos de homenagem que eu fiz um pouco mais cedo, né? Já estão aí disponíveis para vocês, né? Vamos ver aqui o que ficou pronto e o que não está pronto ainda em relação a essa data de hoje, né? Já mostramos um pouco mais cedo os primeiros veículos que entraram aqui na área do estacionamento usando essa rampa lá. Tem mais um entrando por ali, ó. Então o asfalto foi colocado até aquele cantinho e dali para frente. Tem todo esse asfalto pronto também. Vamos ver como andam, mostramos um pouco da saída. Vamos ver como anda agora a entrada, né? Cara, ó, que legal ali, as garças passando aqui embaixo da gente, ó. Bom, foram. E vamos ver como andam as entradas do estádio por aqui. Muita gente está passando e buzinando aqui hoje. Relativo aí ao evento, né? A inauguração. Vamos ver como ficaram ali os acessos ao estacionamento. E a saída do estacionamento também. Então você vai vir pela via expressa, vai puxar aquela alça lá na frente e aqui você vai entrar no estacionamento. Já tem carros entrando ali. Provavelmente as pessoas da organização, né? Então já dá para ver ali mais ou menos como ficarão as entradas aí, ó. Já está dando o primeiro engarrafamento da Arena e Merbil. Não, gente, brincadeira. Daqui a pouco o pessoal me xinga aí, ó. Estou fazendo uma brincadeira. Tem cinco carros ali esperando. Nós acompanhamos aqueles carros um pouco mais cedo, entrando os primeiros carros, ó. Esses são os primeiros que vão entrar aqui no estacionamento, ó. Estão entrando pelo E2. E o pessoal vai perguntar, ah, por que você não vai acompanhar lá de pé? Porque não fomos convidados. Então estamos aqui, ó, no modo xereta. Drone xereta. Vamos tentar mostrar aqui um pouquinho do que acontece aqui no entorno. Então está aí, ó. Os carros ainda aguardando a entrada. Provavelmente o pessoal de produção, de imprensa. Cada um fazendo o seu trabalho. Aquele ali vai ser o primeiro, ó. O primeiro veículo a entrar no estacionamento. Estão ali conferindo alguma coisa. Então está lá, ó. O primeiro veículo no estacionamento vai entrando por ali. Agora o segundo, né. Então já dá pra ver como vai ficar o acesso aqui a essa área, ó. Primeiro dia, primeiros movimentos. Esses eventos são necessários, pessoal. Pro pessoal, é um ensaio, né. Pra que tudo seja ensaiado, ver o que deu certo, o que deu errado. E poder aplicar aí, nas melhorias pro futuro, ó. A princípio somente esses carros aqui. E na hora de sair, eles vão pegar esse caminho. Vão ver também como anda esse caminho por aqui, ó. A saída vai ser por aqui. Ó, outra entrada aqui do... Agora essa entrada do E1, ó. Tem muita gente lá em cima. Todos ali trajados a caráter. E ali provavelmente seja a entrada que vai ser utilizada pelos pedestres, né. Estão puxando aqui. E ontem à noite eu fiz um show fantástico. Eu filmei o show, né. Não fiz o show, não. O que eu fiz o show foi... Os Paralamas no Sucesso e Biquíni Cavadão. Estava aqui ao lado, ali no Somarcas Auto Shopping. Mas eu tô pregado. Eu cheguei em duas e meia da manhã e cheguei aqui às seis e meia na arena, né. Não consegui dormir ainda. Tenho que tirar um... Hoje eu vou ter que dormir um pouco mais cedo. E saindo ali, ó. Do estacionamento são os acessos que você vai poder pegar ali. Se você estiver indo em direção ao bairro Califórnia, Provavelmente eles vão liberar aquela via pra você virar aqui à direita. E aqui? Se você vai... É o caminho que eu pegaria, né. Vim pra minha casa. Eu pegaria essa outra rampa aqui, ó. E acessaria a via expressa lá por baixo. Não sei se eu vou conseguir chegar até ali. Mas dá pra ver aqui um pouquinho. Vou um pouquinho mais baixo aqui. Por causa dos fios do lado de lá. Então essa via aqui... Essa saída... Já estaria aí disponível pra você acessar também, ó. E daqui fazer esse acesso... Até a via expressa e de lá ir embora pra sua casa. Se você está indo em direção às cidades de Contagem e Betim... Esse era o acesso que você pegaria. Então, pessoal, tá tudo meio que prontinho aqui... Pra começar a festa. Dali pra frente já não tem nada importante pra esse... Pra essa data de hoje, beleza? Então, por aqui nós vamos encerrando mais um dos vídeos de hoje. Se vocês gostaram, deixem o like, compartilhem... E se inscrevam em nosso canal. É muito importante pra gente continuar gerando esse conteúdo de qualidade... De atleticano para atleticano. Um grande abraço e até o próximo voo. Um grande abraço e até o próximo voo. Música Música